Aplausos 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 Et dès que je l'aperçois Alors je sens en moi mon cœur qui bat Des nuits d'amour n'ont plus fini Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis, des chagrins s'effacent Pour et aurais en mourir Quand il me prend dans ses bras Il me part du tout bas Je vois l'enroser Il me dit des mots d'amour, des mots C'est tous les jours un mort s'en fait quelque chose Ele entrou em meu coração Uma porta de bombeiro Que eu conheço meu coração É uma louça, uma louça Uma louça, uma louça A jurar que eu me vi E que eu percebo Então, eu senti-me um coração Que vai Obrigado.